Música Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal Hoje mais uma conversa de salão A gente tá no nosso salão improvisado, né? Deu pra perceber? Não, mais ou menos, mais ou menos Hoje eu tenho um convidado aqui, ó, que vocês já estão careca de conhecer, né? Oi! Ele não vai fazer cabelo, ele não vai fazer maquiagem Ele vai dar uma dica de uma coisa que ele está usando no cabelo Que a gente recebeu, tem alguns dias, numa festa que a gente foi Que vai ser o babado de hoje aqui no nosso salão, né? Porque salão é aquilo, né? Aquela conversinha básica, fofocando da vida alheia, né? Quem é que vai pro salão só fazer cabelo, só fazer unha? Não vai, mulher vai fazer fofoca Outra coisa, uma característica minha É uma característica... Vai falando Vai falando Vai falando, não para, pô É uma característica minha É uma característica também do Klaus A gente não tem o costume de não citar nomes Então se você chegou aqui agora, ó, já fica pra saber das fofocas Já fica pra ouvir os babados aqui da festa da Evelyn, ok? Já deixa teu joinha aí, de qualquer forma a gente vai falar de um produtinho aqui, ó, ok? A gente vai dar uma dica bacana pros meninos de plantão, tá? Mas a gente vai antes fofocar, enquanto isso eu vou me maquiando aqui e a gente vai conversando Vamos lá? Vamos lá, vamos começar a me maquiar Então, eu vou começar a me maquiar porque hoje é dia de gravação, né? Hoje eu tô aqui no salão pra isso E aí a gente vai contando dos babados que tiveram na festa Então, antes eu já vou falar aqui, ó, do que eu ganhei na festa, né? Muito legal, assim, gente que... Os homens que vão em qualquer lugar nunca ganham nada, né? E na festa da Evelyn... Ah, tinha kit especial na saída, tinha kit pra meninas e pra meninos Ganhei, ó, do kit dos meninos Veio aqui um shampoo, um condicionador da linha Johnny Bravo Muito bom até, um cheiro gostoso Mas assim, o que eu mais gostei, que eu aproveito, usando nesse momento Eu uso sempre pomada de cabelo Não tem a consistência de uma pomada Ele tem a consistência de um creme Mas assim, aqui, não sei se dá pra vocês perceberem Mas é a consistência de um creme Como se fosse um creme, um condicionador, alguma coisa parecida É... Creme de cabelo mesmo, de... Máscara capilar, essas coisas assim E ele fica muito bom no cabelo Eu tô usando ele hoje Modela bem o cabelo Não sei se dá pra vocês perceberem aí Tá, ó Tá bem modelado Eu passei isso, eram 9 horas da manhã Já são 3,20 E tá bem modelada Muito boa Então assim, vou dar uma de blogueirinha agora É... Pomada de Lara Johnny Bravo Aprovado Já vou passar a usar essa Que é muito boa Shampoo e condicionador que eu já tô usando também Cheiroso Bem legal Apesar de eu não usar muito shampoo e condicionador normal Porque eu uso um anti-caspa Mas tô usando é muito bom Cheiro de rapazinho É um cheiro gostoso Cheiro de homem Meu filho tá adorando Muito bom mesmo Mas a gente não veio só falar disso, né? Não, a gente veio fazer fofoca Fofoca de salão Salão, né? Aquele local que a gente fofoca da roupa da outra, né? Do look alheio, né? Da maquiagem alheia E o que não faltou na festa da Evelyn foi look pra comentar e maquiagem pra comentar Ah, foi muito bom E assim, acho que não tem nada pra... Tem alguma coisa de ruim pra comentar dos looks Eu gostei de todos Ah, eu também gostei de todos Porque assim, eu sou suspeita pra falar por quê Porque Halloween é o meu tipo de festa preferido, né? Eu gosto de festa fantasia, né? Então, lógico, se eu gosto de festa fantasia E gosto também da temática de Halloween, né? Da temática de terror Então, assim, é juntar duas coisas que eu adoro Fantasia macabra Mas no Halloween, todo mundo usa fantasia de tudo que é tipo, né? Então, é claro que tem aquelas fantasias comuns E que as pessoas sempre dão aquele toque, né? Toque macabro, né? Uma feridinha aqui, um sanguezinho ali Uma coisinha mais leve e tal, né? Mas com qualquer tipo de fantasia, lógico As minhas preferidas são sempre as fantasias assim Eu vou, beijo, né? Macabras Assim que a gente entrou Eu fui a primeira pessoa a entrar na festa Fui a primeira pessoa a entrar Fiz questão de chegar cedo Quando a Evelyn falou Cheguei em oito e meia Eu falei, oito e meia, eu tô lá É Ok Assim que eu entrei A primeira pessoa que eu vi Que eu não conheço, não sei quem é, tá? Por isso eu não vou citar nomes, né? Porque eu sou de citar nome Nesse caso eu não tenho como citar, porque eu não sei quem é Era a Bela, da Bela e a Fera Era a Bela Ela tava de amarelo, né? E na mesma hora que eu entrei, que eu olhei Eu falei assim, poxa, né? Pessoa vim de Bela Poxa vida Mas ela tava linda, a fantasia tava perfeita E ela tinha um machucado que ela fez no rosto, né? Provavelmente da Fera, né? Deve ter arranhado ela, alguma coisa assim Tinha muita menina de Alice Alice tinha muito Muita insanguentada também Mas eu já acho que Alice Ele é um filmezinho meio que... É A história real é que Alice, na verdade, foi pro... Foi pro inferno Pro inferno Porque aqui não era inferno É uma historiezinha meio macabra É uma historiezinha meio macabra Pra gente parar pra perceber É uma historiezinha meio macabra Outras fantasias que eu gostei muito Eu, por exemplo Tem gente que às vezes olha uma fantasia O Cláudio falou assim Pô, não vi nenhum Jason Eu não sei se é porque É o meu personagem preferido É, eu não percebi, mas teve E eu já identifico logo o Jason de longe Eu vi alguém fantasiado de Jason Que eu não sei quem era E ele estava assim, perfeito Porque ele não estava só com a máscara do Jason Ele estava com o boot do Jason Ele estava com a calça do Jason Ele estava com a jaqueta do Jason Ele estava perfeito Também não sei quem é Que estava fantasiado de Jason Mas estava assim, perfeito Eu amo o Jason, gente Nós fomos de Chuck Eu de Chuck E eu de Tiffany E ela de Tiffany Quem é Tiffany? É a noiva do Chuck Horas A gente é de quê? Né, mãe? Verdade Tinha um casal Eu não sei dizer de que eles estavam fantasiados Que eu já não lembro Ele estava com uma peruca black É, black Ela eu nem reparei de que estava Acabou eu começar a cantar Para a minha implicância É Como eu disse Eu prefiro as fantasias temáticas Né, as fantasias mais macabras Personagens de filme e tal Né, eu acho que tem a ver Tem que ter a ver Com a coisa de Halloween mesmo Né, por mais que você coloque Uma fantasia de princesa A princesa tem que estar detonada Tem que estar um sanguentado Tem que ter algum Né, alguma coisa ali Para remeter ao Halloween mesmo E eles Eu não sei Não lembro assim De que a menina estava Deixa eu olhar Estava de roqueiro Estava de bronze e rose É Ah, porque também pedia Podia no convite Implicância nossa É O que que é a implicância da pessoa É verdade Implicância nossa com a pessoa Então eu vou botar aqui a foto dele Já vou falar quem é Porque eu vou citar nomes É, lógico É, no convite eu ia dizendo que podia ser uma fantasia de Halloween Podia ser preto, né, dark, né, rocker Então assim, ele estava vestido de... De roqueiro De roqueiro Ele estava vestido de roqueiro, mas com cabelo black tie É, misturou uma coisa na outra, legal É, mas é aquela pessoa que eu tenho implicância Então por que eu tenho implicância Eu já não gostei da fantasia Mas tem por que dessa implicância? Assim que eles chegaram, né, o casal Que é a Fran e o Paulo, se não me lembra? É, o nome dele eu não sei Acho que é Paulo É, mas eu sei do blog Ah, ela estava de mulher grato Nem reparei Nem reparei É, é implicância nossa mesmo É, implicância mesmo minha Por que? A gente nem conhece eles Na verdade eu não conheço nem a Fran Nem o rapaz do Capitão Zé Feliz É, é... Paulo Só conheço mesmo assim da internet, né Mas não conheço os dois pessoalmente Pessoalmente Mas eu tenho uma implicância com eles, assim, muito grande De um outro milhão da Evelyn No um milhão da Evelyn No um milhão da Evelyn Foi um É, eles estavam... Eles não, ele, né Ele estava fazendo o snap dela Se eu não me engano Ele estava fazendo alguma coisa no celular dela E estava tirando fotos Mas ele foi extremamente, assim Grosseiro Mais de uma vez Mais de uma vez Não foi assim É, empurrando Sempre de licença Sempre de licença Eles, peraí, peraí, peraí O snap da Evelyn Sabe? Então, assim, é claro que estava muito cheio Mas, assim, não é porque está muito cheio Que você vai sair empurrando os outros Não é show É, não é show Essa porra É uma festa Você tem que ter educação para virar para as pessoas E falar Dá licença um instantinho Que eu estou registrando o stories da Evelyn Estou registrando o snap da Evelyn Pô, beleza A gente pega e dá É, a primeira impressão Foi a primeira impressão que a gente teve dele Foi, uma primeira impressão que eu tive, assim Dela, coitada Nem teve Péssima dele Foi dele mesmo É, por conta dessa primeira impressão que eu tive dele Ainda falei Pô, esse é aquele cara que todo mundo, né Né? Diz que ele é legal Todo mundo diz que ele é legal pra caramba Cara extremamente grosseiro Cara extremamente, sabe? Aconteceu, é E por causa disso Acabei pegando implicância também com a mulher Que nada tem a ver com a história Ela não foi mal educada Ela não estava agindo assim na festa Ela não estava fazendo nada Ela só estava com ele E desse um milhão pra cá Acabou pegando implicância Acabei pegando implicância Então assim, é um casal que eu já olho Já com aquele olhar de implicância É, mas a roupa estava certa Foi mal aí Foi mal A roupa eu ia falar que ele não veio fantasiado Botou só uma peruca Já ia falar mal dos outros É, mas estava certa Acabei de olhar aqui Mas até que ele estava rockzinho Agora o que eu vou contar aqui É o peixe que me venderam Peixe que me venderam É... Uma colega que me acentrou Tá vendo? Uma colega que me acentrou Eu falo E disse que ficou barrada lá fora com muito tempo Porque disse que estava muito cheio Foi a Dani Dani Salvador A língua Pega a língua aí, só um santinho Diz que estava bem cheio E tal Então ficaram barrados um tempo lá fora Parece bastante tempo Ficaram acho que de meia noite a uma Para poder entrar E com eles estava também barrado na festa O MC Maromba Que é outro que estava com uma fantasia Na Estronda? MC Maromba Quem é Estronda? Estronda é Leal Estronda É outra pessoa Não confuso O MC Maromba que estava até vestido Eu vi bem Estava vestido de lenhador Na festa Então que ficou barrado lá fora por muito tempo Que acabou entrando e tal Valesca Popozuda Que estava vestido de abóbora Estava bem legal E o MC Pablinho Se não me engano Ah, mas eles entraram É porque eles chegaram muito tarde Todos eles entraram E outra pessoa que também ficou barrada Mas depois entrou Porque estavam muito bem arrumados os dois Foi um... Que isso? Entraram porque estavam bem arrumados? Não Estavam muito maneiros e entraram O cantor sertanejo Ele era o Rodolfo Do... De uma dupla sertaneja É tem Rodolfo Israel e Rodolfo Quer dizer que a festa foi muito boa As fofocas não são só ruins As fofocas são boas Foi Quem eu acho que arrasou na fantasia Nina Secret Estava de Eduardo Mãos e Tesoura Show Show de bola Achei que estava o máximo aquela fantasia Bem Minha BFF, né gente? Karen Lima, puta que pariu Você olhava de longe Pra mim eram os melhores Lógico Caraca, eles arrasaram Minha amiga arrasou na maquiagem dela Na maquiagem do Thiago É Mais alguma... Porra, Léo Moya Caraca, o Léo Moya É um unicórnio Unicórnio, vale lembrar Quem sabe da mitologia ele é do mal Pois é Não é do bem Não é esse bichinho fofinho não Não Ele é uma coisinha macabra Macabra Foi muito bom Eu me diverti demais Toda a festa da Evelyn Pra mim é a melhor festa que tem Eu me divirto muito Agradeço a Evelyn e o Diego Por nos convidar Sobre as fantasias Evelyn estava maravilhosa Com aquela peruca loura Então ela ficou deslumbrante Dançou o tempo todinho Mesmo com dor Quem segue lá no stories Viu que ela estava com dor Mas ela assim O tempo todo Dançou Dançou Brincou Atendeu todo mundo Pra tirar foto no final Abraçou todo mundo Beijou todo mundo A maquiagem do Diego Também ficou ótima Com aquelas cartas cortadas Estavam lindos É Bem, então a gente aproveitou Essa conversa de salão Pra fazer o merchan Do Klaus Que experimentou o produto Que ganhou na festa Fizemos as fofocas da festa Enquanto eu estou fazendo A minha maquiagem Pra continuar gravando Aqui no nosso salão Improvisado Não esquece de deixar seu joinha No vídeo Se inscreve aqui no canal Ok? Acompanhe todas as redes sociais Um super beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Há que se inscreve no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo